Oficina de Cidadania Digital Como inserir imagens em um documento Professora Yara Laje Oi pessoal, com esse pequeno vídeo a ideia é mostrar como inserir imagens em documentos do Drive e uma forma de edição para fazer um documento muito legal Vamos lá? Bom, então vamos agora inserir imagens pelo Google Drive Você tem que acessar sua conta e abrir um novo documento Aqui em inserir, onde você pode inserir várias coisas, vai ter imagens O legal do seu Google Drive é que ele tem várias outras opções Além de ir pelo computador e pela internet Ele tem essas outras opções Quem usa o Google Drive e o Google Fotos Fica fácil de inserir uma imagem pessoal Mas vamos aqui pesquisar pela internet Vou colocar aqui a pesquisa E aí vai vir uma infinidade de imagens Vou selecionar a imagem e aí depois selecionar e inserir Aqui está a minha imagem E aí quando eu seleciono ela Eu posso diminuir e cortar Eu vou diminuir pelo canto Que daí ela diminui proporcional E colar um texto E aí para editar e ficar mais bonitinho Como colocar no meio do texto mesmo Uma das dicas é colocar duas colunas em formatar E assim eu vou ter a minha imagem no meio do texto E posso ainda editar o texto aqui Deixando ele mais bonitinho E assim ficou o meu documento Gostaram das dicas? Então deixe seus comentários e dúvidas aqui no vídeo Gostaram das dicas Gostaram das dicas